Ela pensa que o milagre vai vir com a oração, não! Milagre não vem com a oração, a instrução para o milagre vem com a oração. Quando eu estou a dar a instrução, eles estão a dizer, por favor, ora só para o meu marido, minha vida está mal, me abandonar. Escuta a instrução. Depois de um bom tempo de busca a Deus, depois de um tempo de jejum, oração, Deus sempre envia a resposta. A resposta sempre está a caminho. Porém, o diabo, como quer roubar o teu milagre, ele começa a usar algumas estratégias para poder te roubar aquilo que Deus já enviou para você. Deus quer te dar as respostas, mas o diabo sabe que pode impedir a resposta de Deus se você não estiver sóbrio. Fala comigo, a partir de hoje, eu vou vigiar. Existem pessoas que têm olhos, mas não estão vigilantes. Olha a diferença de pessoas que têm olhos. Por exemplo, você vê aí alguém que tem seguranças, não é? A pessoa anda com seguranças, pode ser um presidente, um ministro, um governante, um ator, seja quem for, um famoso, tem as suas seguranças. Quando você vê ele diante das pessoas, os seguranças, todo mundo lá está a olhar, mas os seguranças estão a fazer o quê? O que é que eles estão a fazer, pastor? Estão a vigiar, né? Estão a olhar tudo. Tem pessoas, Com certeza, se eu te perguntar o que é que você está a ver, você não vai poder me dizer tudo o que está a acontecer aqui. Você não vai poder me dizer todas as cores que estão aqui. Você não vai poder me dizer todos os objetos que estão aqui. Por quê? Porque você está atento só numa coisa, você não está a ver tudo. Alô? Então, mas ser vigilante é alguém que observa todos os detalhes. Fica atento para que o diabo não lhe pegue. Depois da tua oração, a tentação será relaxamento. Depois de você jejuar, pastor, qual vai ser a tentação? Relaxar. Quando você foi jejuar, você absteve-se de discutir com as pessoas, né? Absteve-se de ver muitas coisas, de fazer muitas coisas e tal. Mas quando acabou o jejum, hoje é hoje a barriga, vou encher até... Não é verdade? Você baixa as defesas. Agora você diz, não, agora é tudo, vou pagar tudo, vou trazer a desforra. Muitas pessoas, pastor, tiveram congestão, comeram tanto depois de jejum? Guardaram todas as coisas, o frango de segunda, o bacalhau de terça. Fazeram um banquete e começaram a comer. Então, o relaxamento vai fazer com que o diabo possa te pegar. Então, você tem que vigiar mesmo depois da oração. É o momento mais perigoso até. Porque a Bíblia diz que o diabo foi pegar Jesus no fim do jejum. É ou não? No fim do jejum, depois do jejum terminar, é que ele foi lhe tentar. Assim, 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 assim. Então, depois da oração, é quando você tem que redobrar a tua vigilância. Daqui a pouco o diabo vai enviar alguém para te roubar a bênção que você recebeu. Fala comigo. Comigo não. A Bíblia diz aqui resistir firme na fé. Resistir firme na fé. Então, é necessário você andar em fé. Pessoas há que, porque não viram o que aconteceu na sua vida, o que eles pediram, eles acham que Deus não respondeu. Daniel, pastor, estava a jejuar. No primeiro dia que ele dobrou o joelho para se humilhar e orar, a Bíblia diz que no céu aconteceu algo sobrenatural. Deus ouviu uma voz que saiu do trono de Deus e disse ao anjo, vai até Daniel e leva a resposta. Gabriel foi. Só que no caminho a resposta estava a ser resistida pelas trevas. O diabo estava a fazer tudo para não chegar até Daniel. A resposta já tinha sido enviada. Mas o diabo começou a travar a resposta de oração. Quer dizer que havia batalha espiritual. teve que vir Miguel para reforçar aqui, para abrir brecha, para a resposta da oração de Daniel chegar até ele. E muitas pessoas desistem de orar quando já cumpriram o seu papel. Só que você não pode parar a oração só porque você já terminou o jejum. Você não pode parar a busca só porque você já terminou aquele trabalho. Aquilo eram três dias. Eram sete dias. Você para e afrouxa. A resposta foi enviada, mas há batalha. E quando há batalha você tem que resistir firme na fé. Quando falamos de resistência estamos a falar de teimosia. O diabo é teimoso. Ele não vai desistir facilmente. Não desista, meu irmão. Resista firme na fé. Agora, o que é resistir firme na fé, meu amado irmão? A fé vê o invisível. A fé eu falei sobre uma mensagem que eu o que não é fé o que não é fé quem assistiu? O que não é fé quem lembra do que eu falei? Fé não é sentimento fé não é o que se vê fé não é o que se toca e fé não se baseia nas experiências que você tem. Agora, você tem que resistir firme na fé que já aconteceu o teu milagre não aconteceu fisicamente mas você ainda que não aconteceu fisicamente você continua a dizer pelas pisaduras Jesus eu fui sarado eu estou por cima e não por baixo eu estou por cabeça e não por cauda posso todas as coisas naquele que me fortalece não tem dinheiro nenhum no teu bolso mas você está a dizer assim eu sou rico em Cristo Jesus isso é resistir firme na fé quando o arcanjo quando o anjo chegou ele disse assim olha no primeiro dia Daniel hoje é o hoje é o vigésimo primeiro dia vigésimo primeiro dia do teu jejum ou seja o último dia do teu jejum mas no primeiro dia que você dobrou o joelho no dia 1 a voz saiu do trono e me disse vai leva a resposta da oração só que eu encontrei resistência nas regiões celestiais e eu tive que apelar para mandarem o anjo para abrir caminho agora aquilo significa o que? que desde o primeiro dia Deus já te respondeu mas para a tua resposta chegar até você tem alguma estratégia que o diabo vai tentar impedir e você também precisa ter atento e usar as estratégias que Deus te deu para você receber sede sóbrios resista firme na fé não desista de crer porque você não está a ver se alguém te perguntar mas você não está a ver você diz é isso que é fé ele diz olha vou te dar uma lição de fé se alguém falar assim você não está a ver onde é que está onde é que está você diz assim olha vou te dar uma lição de fé fé é isso sem ver eu creio mas fala para ele você um dia vai ver porque a minha fé é genuína não deixa a casa vazia Mateus capítulo 12 versículo 43 até o 45 a bíblia fala sobre o homem que foi liberto de espíritos maus a casa ficou limpa adornada varrida bonita só que a casa estava vazia o espírito mau foi embora mas foi buscar ele diz assim estou com muita saudade estou a passar mal aqui no deserto eu vou voltar na minha casa a casa ele considerava o corpo daquele homem voltou fez uma vigia viu que ali aquele homem está desatento está desconcentrado está dormindo e a casa está vazia não tem ninguém lá ah vou tomar a casa vai buscar sete espíritos piores do que ele e o estado dessa pessoa se torna sete vezes pior do que antes então meu amado irmão nunca deixe a sua casa vazia não pode faltar azeite em você não pode faltar a presença de Deus em você quando eu falo de casa cheia eu quero dizer comunhão com Deus comunhão com a presença de Deus você tem que carregar a presença de Deus todo dia todos os dias você precisa de se alimentar é assim ou não? porque nunca encontraste alguém que disse estou farto de comer não vou comer mais já como desde que eu nasci todos os dias já encontrou alguém assim? não existe por que que tu não te cansas de comer? todos os dias de manhã de tarde de noite come quanto mais fome que você sente mais vontade de comer você tem é ou não? no espírito é a mesma coisa nós precisamos de renovar todos os dias a presença de Deus em nós não é porque você teve um bom momento de oração aqui agora que amanhã já não vais precisar a Bíblia faz a analogia que Deus mandava maná do céu o pão caia do céu e os israelitas comiam o pão do céu só que Deus deu uma ordem tiram somente aquilo que caia no chão na relva eles iam tomar e levavam para casa mas Deus dizia assim tiram só o necessário para um dia o resto deixam houve lá uns uns bandidos assim tipo alguns que existem aí uns ambiciosos que gostam de tirar aquilo que não é dele eles disseram assim não isso tudo vai estragar vamos levar pegaram mais do que era necessário levaram só que o que era mais apodreceu estragou na hora não foi para outro dia sabe é uma grande lição para nós a presença de Deus precisa ser renovada todos os dias em você através da tua intimidade da tua comunhão com Deus é assim que você mantém a casa cheia se você deixar a casa vazia o ladrão que veio para matar roubar e destruir o diabo que está agindo como leão ele está a vigiar ele está a procurar de que? de brecha não é assim está a procurar de alguém para tragar não deixa a casa vazia fala eu não vou deixar a casa vazia serei um adorador de dia e de noite o versículo 7 de 1 Pedro 5 que nós lemos aqui diz assim lançando sobre ele todo o vosso cuidado porque ele tem cuidado de vós toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós significa isso depois depois da oração não se preocupe mais não é isso que ele diz vindo a mim todos os vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei se você entregou teu fardo para Jesus porque que você vai se preocupar mais? depois o que que o diabo vai fazer para tentar te roubar a resposta da tua oração? é que você continue preocupado ansioso angustiado inquieto depois da oração se você orou se orou e o teu coração não entrou em descanso significa que a tua oração não devia ter terminado vou repetir se você orou acerca de uma coisa e o teu coração continua ansioso você não devia ter dito amém deveria continuar a orar eu sou profeta eu sei como é que as coisas funcionam no espírito deixa-me te dizer algo quando você tem uma preocupação ore até o teu coração ficar em paz no momento que a paz chegou sabe Deus está a falar contigo Deus está a dizer assim meu filho não se preocupe mais está nas minhas mãos pode descansar quando a oração é genuína nos leva para o lugar do descanso tem muitas pessoas preocupação preocupação depois da oração significa que você não orou genuinamente a tua fé não é completa e você não está confiando naquele que cuida de ti parece simples mas é muito profundo amém fala fala seu irmão não se preocupe mais não fica ansioso não fica inquieto porque Deus já tomou conta da situação está nas mãos de Deus e o que é que eu faço agora fala para ele relaxa na presença do Espírito de Deus relaxa porque as pessoas continuam a chorar elas continuam ansiosas continuam angustiadas a chorar depois de orar isso significa há pessoas que são tão focadas nos seus problemas dão tanta atenção ao diabo tanta atenção para as coisas ruins que eles só sabem serem felizes eles vivem felizes porque eles não percebem que existe um processo até a resposta da tua oração e existem armadilhas que o diabo quer te prender que você tem que seguir os processos que Deus te deu Deus usa instrução o diabo usa a falta de instrução ou você não ouve a instrução presta sua atenção aqui por favor isso é muito importante quando Deus te responde uma oração ele não te dá um milagre vou repetir para você entender quando Deus te responde uma oração ele não te dá o milagre ele te dá a instrução do milagre vou repetir quando Deus te responde a oração ele não te dá o milagre ele te dá a instrução do milagre hoje eu falei sobre isso na live eu falei sobre quem assistiu alguém assistiu eu falei sobre por exemplo Saulo pastor Saulo estava a perseguir a igreja de repente encontrou Cristo apareceu ele ficou cego não é assim ficou cego foi e começou a jejuar três dias de jejum o que o pastor acha que ele estava a orar e a jejuar me cura é ou não me cura Senhor me liberta Senhor me me enche do teu espírito três dias de jejum agora presta atenção depois dos três dias de jejum Deus lhe deu uma instrução ele viu numa visão alguém a chegar e a orar por ele Ananias foi enviado por Deus para orar por Saulo a instrução chegou que ele devia aceitar a oração daquele homem o milagre não chega diretamente assim Deus te dá a instrução que se você obedecer o milagre acontece olha outra Cornelio homem de oração de jejum homem que orava e fazia até boas ações ele orou tanto orou tanto lhe apareceu um anjo o anjo lhe apareceu olha só ele queria o que? a resposta da oração não era? o milagre mas quando o anjo lhe aparece o anjo não lhe dá o milagre o anjo lhe dá a instrução do milagre olha o que o anjo fala para ele ô Cornelio as tuas orações foram ouvidas diante de Deus as tuas ofertas estão em memória diante de Deus agora vai para a rua direita procura pela casa do Simão que tem por sobrenome Pedro é isso né? está lá um homem que vai te falar tudo o que você precisa ouvir para que você seja cheio de Deus por que que o anjo não lhe deu já tudo? anjo cheio de glória não podia lhe encher do Espírito Santo anjo cheio de glória não podia lhe dar o milagre não o anjo deu instrução muitas pessoas pensam que Deus quando vai responder o milagre a oração deles vai lhes dar milagre não Deus vai dar instrução se você ignorar a instrução vais perder o milagre esse é o problema que muita gente perde milagre porque ignoram o que? a instrução quando eu estou a dar instrução eles estão a dizer por favor ora só para o meu marido minha vida está mal me abandonar professor pastor não quer ouvir a instrução ela pensa que o milagre vai vir com a oração não milagre não vem com a oração instrução para o milagre vem com a oração escuta a instrução então